Flagrante de uma tentativa de assalto no Linde Vasconcelos, na zona norte do Rio. As imagens de câmera de segurança registraram a mulher lutando com o bandido para não ter a bolsa roubada. Meu Deus do céu, veja na reportagem na tela. As imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens abordam a vítima. Eles chegam em uma moto. O garupa desce do veículo e tenta puxar a bolsa com o celular e documentos da mulher, que resiste e não entrega o pertence para o bandido. O criminoso distribui socos no rosto da vítima e não consegue arrancar a bolsa. Ele continua uma luta corporal com a mulher e, mais uma vez, não tem sucesso. O bandido acaba fugindo com o comparsa. Nessa foto é possível ver a placa da moto que os bandidos usaram durante a tentativa do assalto. Tudo aconteceu na rua Kidaban, nesta última terça-feira, em Linge e Vasconcelos. Segundo um familiar da vítima que preferiu não se identificar, a mulher não entregou a bolsa porque percebeu que o criminoso não estava armado. A polícia militar informou que faz um policiamento ostensivo na região. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, no comparativo entre os anos de 2023 e 2022, houve uma queda de 21% em roubos na área do Batalhão do Meia.